Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A produção da indústria brasileira registrou variação positiva de 0,1% em fevereiro na comparação com janeiro. Os principais impactos positivos foram na produção de veículos automotores, reboques e carrocerias com alta de 6,1% e na indústria de máquinas e equipamentos com crescimento de 9,8%. No acumulado dos dois primeiros meses do ano, a indústria registra crescimento de 0,3%. E o Banco Central divulgou um panorama do sistema financeiro do Brasil e mostra que o país é forte e preparado para enfrentar os desafios da economia, seja aqui no Brasil ou no exterior. Com isso, as instituições financeiras podem ajudar na retomada do crescimento econômico do país. Menos crédito para empresas e pessoas físicas. Inadimplência estável no país quando o atraso no pagamento supera 90 dias. Estas são duas tendências observadas no relatório de estabilidade financeira, documento divulgado a cada seis meses pelo Banco Central. A publicação desta segunda-feira se debruçou sobre o comportamento do sistema financeiro nacional no segundo semestre do ano passado, em comparação com o primeiro. Outra conclusão do relatório do Banco Central é que o sistema financeiro do país é forte. Isso considerando possíveis choques externos com uma política em termos comerciais mais conservadora e fechada dos Estados Unidos depois da eleição de Donald Trump e também com possíveis choques internos com a crise financeira enfrentada por alguns estados brasileiros por conta da queda na arrecadação, além da própria atividade reduzida da economia brasileira. O sistema financeiro tem tido a capacidade de absorver esse momento desafiador, de absorver... Então, embora alguns riscos tenham se materializado do ponto de vista de inadimplência, do ponto de vista de aumento do risco de crédito, o sistema financeiro mostrou bastante resiliência e ainda se mostra bastante resiliente, bastante líquido, bastante solvente. Certamente será um ponto forte não só durante esse período de maiores desafios macroeconômicos, mas também numa retomada da economia. Segundo o relatório do Banco Central, algumas características garantem a força do sistema financeiro, mesmo neste momento de recessão na economia. Os bancos, tanto públicos quanto privados, têm um patrimônio que supera as dívidas no caso de calote. As instituições também possuem dinheiro para financiar a economia. E quando emprestam, os valores emprestados representam uma parte do volume em caixa, seguindo regras internacionais. O sistema continua muito bem provisionado, muito líquido, com níveis de capital, ou seja, com níveis de solvência também muito confortáveis. E os testes de estresse não mostram dificuldades do sistema para enfrentar situações ainda mais deterioradas. E o presidente Temer participa neste momento em São Paulo do Fórum Global da Criança, iniciativa sueca que está sendo realizada pela primeira vez na América do Sul. O rei Carlos XVI Gustavo, da Suécia, está em visita ao Brasil e também participa do fórum. Durante o discurso de abertura, o presidente Michel Temer destacou o empenho do Brasil nas políticas em defesa da infância. No Brasil, o desenvolvimento da criança e do adolescente tem sido política de Estado. Ao longo de diversos governos e diversas administrações, soubemos avançar. É trajetória já longa, que tem por barcos fundamentais a Constituição de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente. É trajetória que continuamos agora a trilhar com o Criança Feliz, programa que assegurará ao final de 2018 que mais ou menos 4 milhões de crianças de 0 a 3 anos sejam acompanhadas semanalmente por visitadores. E ainda no Fórum Global da Criança na América do Sul, o presidente Michel Temer sancionou uma lei que amplia a proteção para jovens vítimas e testemunhas de violência. E ontem, em São Paulo, o presidente Temer participou de um jantar com empresários de Brasil e Suécia. Brasil e Suécia. Dois países com uma história diplomática de quase 200 anos e uma relação comercial consolidada. No ano passado, o Brasil vendeu para a Suécia o equivalente a 514 milhões de dólares. Os principais produtos foram minério de cobre, café in natura e carnes. Já o país escandinavo vendeu para o Brasil principalmente peças para carros e tratores, medicamentos e outros produtos industrializados no valor de 972 milhões de dólares. Para aumentar o comércio e fortalecer as relações entre os dois países, brasileiros e suecos se reuniram em São Paulo, com a presença do rei da Suécia, Carlos XVI Gustavo, e do presidente Michel Temer em um fórum de líderes empresariais. O presidente Michel Temer fez o discurso de encerramento do fórum. Ao lado do rei da Suécia, ele disse aos empresários que acredita no crescimento e fortalecimento do comércio entre os dois países, tendo como base não só as empresas suecas já instaladas aqui, mas também as novas oportunidades de negócios oferecidas pelos projetos de concessões e privatizações em curso no Brasil. Temos trabalhado para recolocar o Brasil nos trilhos do desenvolvimento. Concebemos e temos implementado, na base de muito diálogo, reformas ambiciosas. Em pouco tempo, com imprescindível apoio do Congresso Nacional, Majestade, nós aprovamos emenda à Constituição para controle dos gastos públicos. Hoje, estamos engajados na reforma de um sistema previdenciário que está em descompasso com nossa realidade demográfica e que, se nada fizermos, dentro de poucos anos, estará, na verdade, em péssima situação. E nós ficamos por aqui, voltamos às 11 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri